Pioneiro na informação, ligando o campo à cidade Do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade Mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural Pecuária, agricultura, novidades em geral De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande FN Rural, comece bem o seu dia De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande FN Rural, comece bem o seu dia Apresentação Cícero Faria Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92 Estamos chegando com o programa desta quinta-feira, dia 10 de novembro Levando para vocês os seguintes destaques Festival Internacional de Pesca Esportiva de Corumbá Está com inscrições abertas Caçadores de animais silvestres são presos com armas e munição Agricultura familiar no estado ganha reforço com a entrega de 20 caminhonetes Governador quer criar um Fundersul em Goiás E exportação de milho do Brasil em novembro Mais que dobrará para 6 milhões de toneladas Amigo produtor, a cada nova safra surge um novo desafio A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe capacitada com as melhores soluções para a sua lavoura Fertilizantes, sementes defensivos do plantio acolhita Sempre inovando e sendo referência em produtividade Agrojangada filiais em Dourados, Naviraí, Laguna Carapã e Nova Andradina E Matriz em Itaporã Fone 34515400 Sempre à disposição para melhor atendê-lo Agrojangada, ao lado do produtor Para você, o que significa semear? Para nós, da AgroADL É mais que uma simples palavra É plantar, produzir e colher os resultados do que foi aplicado no campo e no agronegócio E para isso, você produtor precisa de qualidade e segurança no armazenamento Comercialização e distribuição da sua produção Armazene sua safra com a AgroADL Ligue 67 3428 1767 AgroADL Semeando o futuro O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira A quinta-feira começa com sol, mas as nuvens aumentam agora de manhã em Dourados e região Previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite Calor de 35 graus O Laticínios Cambi está sempre pronto para atender os seus consumidores O Cambi produz leite de qualidade Além de toda a delícia de queijo do tipo frescal Experimente a variedade de produtos para a sua mesa Leite, bebida láctea, manteiga, requeijão e outras delícias com a marca Cambi Na hora de suas compras, peça produtos Cambi Leite que é leite, é leite Cambi Laticínios Cambi Telefone 3424 1213 A gente sabe que para viver no campo é preciso muita força e coragem E também de equipamentos confiáveis e de qualidade É por isso que a Pantanal Peças e Implementos Agrícolas agora é concessionária Mahindra A maior fabricante de tratores do mundo Que há mais de 70 anos cria soluções para o campo Venha conhecer e se surpreender com os tratores Mahindra Os únicos com 5 anos de garantia Só na Pantanal Peças e Implementos Agrícolas em Dourados e Cidrolândia Ouça agora As cotações agropecuárias As cotações do agronegócio fecharam ontem com esses preços O frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna Mantém R$ 260,00 pela rouba do boi gordo E R$ 245,00 na vaca gorda, preços à vista Em Dourados no disponível Saca de milho a R$ 75,00 E a de soja a R$ 175,00 Informou a AgroADL O melhor para a lavoura é ter singenta pra ajudar A marca da qualidade é singenta, vamos usar Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher Singenta é o lucro certo que a Comid traz pra você Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças Deixe sua lavoura muito mais vigorosa Comid representa a singenta para Dourados e região A marca da lucratividade da sua lavoura Produtor amigo não duvide Pensou singenta? Procure a Comid Consulte um adorno As notícias do campo estão chegando Para deixar você bem informado Pelo segundo dia seguido Municípios produtores de café arábica Foram atingidos por intensa chuva de granizo Na tarde de terça-feira no sul de Minas Gerais Além do sul de Minas Algumas lavouras no cerrado também foram atingidas pelo granizo Os municípios de Campos Gerais e Boa Esperança Atingida pelo gelo já na tarde de segunda-feira Voltaram a sentir o impacto da intensidade da chuva As lavouras de café arábica foram de fato danificadas Mas só será possível contabilizar os danos nos próximos dias Também foi registrado o granizo em Bambuí, Nova Resende, Monte Belo, Alterosa e em Alfenas A segunda edição do Festival Internacional de Pesca Esportiva em Corumbá Já está com inscrição abertas O evento, que será disputado nas categorias Infanto, Juvenil e Adulto Será realizado entre os dias 3 e 5 de fevereiro de 2023 E distribuirá mais de R$ 100 mil em prêmios A competição é promovida desde 2004 no Rio Paraguai e em Corumbá Além das inscrições abertas A edição de 2023 já está com todo o planejamento feito Será montada uma grande estrutura no Porto Geral Inclusive com palco para shows em frente ao casario histórico Na área da prainha haverá espaço para tendas e estandes Para exposição de equipamentos náuticos e de pesca Pelas empresas patrocinadoras Dois homens de 29 e 40 anos foram presos Durante uma caçada ilegal de animais silvestres em Bela Vista Os suspeitos estavam na estrada vicinal das Caieiras Quando foram surpreendidos por uma equipe da Polícia Militar Ambiental No banco traseiro do carro havia duas espingardas sem documentação Os policiais estavam fazendo uma fiscalização naquela região Para impedir o acesso de pessoas a uma área próxima ao Rio Apa Para a prática de crimes ambientais Durante a abordagem dos suspeitos Os policiais desconfiaram da prática de caça Ao realizar uma vistoria no veículo Os policiais encontraram uma espingarda calibre 12 E outra calibre 22 no banco traseiro Também foram localizadas 15 munições de ambos os calibres e duas facas Segundo a PMA, os homens confessaram que estavam caçando animais naquela região Mas não haviam abatido nenhum até o momento Os homens foram presos e encaminhados para a delegacia de Bela Vista Após pagarem fiança, eles foram soltos para responder em liberdade 14 municípios de Mato Grosso do Sul terão reforço na agricultura familiar Com a inclusão de 20 caminhonetes na assistência técnica dos assentamentos e comunidades A entrega dos veículos, que custaram R$ 2,3 milhões Foi feito na tarde de terça-feira pelo governador Reinaldo Azambuja Para a Agraer, a Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural Os carros ficam sob responsabilidade de oito regionais da Agraer E devem atender, entre outros municípios Os de Amambai, Pontaporã, Nova Andradina e Guatemi, Naviraí e Dourados A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul também recebeu uma caminhonete Para ser utilizada no projeto de agricultura periurbana em comunidades tradicionais Até agora já foram 100 veículos entregues à Agraer O governador reeleito para Goiás, Ronaldo Caiado Reuniu líderes do agronegócio do Estado na segunda-feira Para informar sobre o projeto de criação de um fundo para investimentos em estradas Afirmando que os recursos arrecadados seriam administrados Com a participação do setor produtivo Bem como sua destinação será exclusiva para a melhoria de estradas e rodovias Retornando em desenvolvimento para o setor agropecuário do Estado Uma espécie de fundersul goiano, que era o Caiado A Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás, FAEG Emitiu uma nota oficial na terça-feira Tratando da possibilidade da criação de um imposto sobre o agronegócio do Estado Afirmando que não fez e não fará parte da comissão De análise de tal projeto informado pelo governo goiano A FAEG se coloca contra a criação de qualquer tipo de taxação do setor E afirma que não fez e nem fará parte da comissão de análise desse projeto Segundo o comunicado assinado pelo presidente da FAEG, José Mário Schreiner O vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária na Câmara dos Deputados Neri Geller, de Mato Grosso Afirmou na terça-feira que fará parte da equipe de transição de governo Do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva Geller, ex-ministro da Agricultura no governo Dilma Rousseff Vem sendo cotado como um dos indicados para assumir o comando do Ministério a partir de 2023 O ex-ministro da Agricultura afirmou que as indicações para o grupo técnico Serão discutidas nos próximos dias E que terão prioridade os nomes políticos com conhecimento técnico E que representem o setor rural A exportação de milho do Brasil deverá mais do que dobrar em novembro Para cerca de 6 milhões de toneladas Estimou na terça-feira a Associação Nacional dos Exportadores e Cereais, ANEC O forte aumento na comparação com novembro de 2021 Deve-se a maior oferta do cereal no Brasil Com uma safra recorde, principalmente Isso fica mais evidente quando se olha a comparação de exportações no acumulado do ano De janeiro a novembro A ANEC projeta embarques de 37 milhões e 900 mil toneladas Versus 20 milhões e 600 mil em todo o ano passado Quando seca e geadas afetaram a produtividade das lavouras de milho Uma boa demanda de importação pela Europa Que lidou com uma seca este ano Também é citada entre os fatores de aumento das exportações brasileiras de milho Se confirmadas as expectativas do mercado E a mistura de biodiesel ao diesel atingir 15% O B15 Em março de 2023 A Caramuru Alimentos pretende utilizar toda a sua capacidade produtiva Para elevar a fabricação e as vendas do biocombustível em até 40% Atualmente a companhia produz entre 380 e 390 milhões de litros de biodiesel Mas a capacidade de produção da empresa pode chegar a cerca de 550 milhões de litros Com três usinas Informou a coordenadora de mercado da Caramuru, Janaína Lemes Na primeira reunião ordinária após o segundo turno das eleições presidenciais A Frente Parlamentar da Água Pecuária Se debruçou nos assuntos que estão na pauta de aprovação no Congresso Nacional E são considerados fundamentais para o setor rural A bancada ruralista debateu também os efeitos dos resultados das urnas no dia 30 de outubro E os desdobramentos para o agro-brasileiro nos próximos quatro anos Para o presidente da FPA, deputado federal paranaense Sérgio Souza Dois projetos de lei que hoje estão no Senado Têm a possibilidade mais concreta de avançarem Trata-se do autocontrole e do agrotóxico O primeiro, inclusive, o parlamentar acredita que possa ser aprovado ainda esse mês O autocontrole já está no plenário e isso aumenta a confiança para ser votado E, claro, para ser aprovado Quanto ao dos pesticidas, tem uma audiência pública marcada para o dia 22 de novembro Com votação na sequência O setor vai batalhar pela aprovação de ambos Mas sem deixar de lado outros temas como os bioinsumos e o marco legal E hoje encontra-se na Câmara dos Deputados Afirmou o Sérgio Souza Wilton Pneus Sua melhor opção em pneus para o seu maquinário agrícola Máquinas pesadas, empilhadeiras, veículos de carga, passeio e utilitários Somos especialistas em achar o melhor negócio para você Com excelentes condições de pagamento Visite nossa loja na Avenida Marcelino Pires, 283, próximo ao Parque do Lago Ou ligue 3421 7700 Repetindo, 3421 7700 Wilton Pneus Especialistas em pneus Qualidade e garantia e eficiência na retífica de motores a álcool, diesel e gasolina Você encontra na retificadora MS Profissionais altamente capacitados em retífica de motores em geral Regulagem de bombas e bicos injetores Dê vinda nova ao motor do seu veículo Vá direta à retificadora MS Retificadora MS em Dourados Na Vembar Torre 5710 Telefone 3424 7698 3424 7698 Tudo que se planta dá nessa terra perde o regar da suor Que recebe a semente sempre a melhor Sêmen Barra é garantia do plantio até colher a produção Com gente que conhece sabe cuidar do seu chão Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas Soluções para a agricultura Tem na Sêmen Barra Distribuidor exclusivo Sementes Agrosséries Lojas em Dourados Fone 3489 1248 E em Carapó 3453 1133 O nosso convidado na sala de visita Traz para você boas informações Especialistas cobram segurança jurídica para ampliação do uso dos bioinsumos Pesquisadores e representantes da agroindústria defenderam na Câmara A garantia de segurança jurídica para manter o crescimento do mercado de bioinsumos no Brasil O debate, promovido pela Frente Parlamentar Mista da Bioeconomia Discutiu duas propostas legislativas sobre o tema E projetou perspectiva de movimentação global de 11 bilhões de dólares neste mercado A partir de 2025 Os chamados bioinsumos são produtos de origem biológica Usados no cultivo agrícola em substituição a defensivos químicos e agrotóxicos Para o coordenador da Frente Parlamentar, deputado Paulo Ganim do Novo do Rio de Janeiro Avanços na legislação podem favorecer o ambiente de mercado Acho que a gente tem oportunidades muito grandes para que esse setor se desenvolva E a gente tem que dar segurança jurídica para aqueles que atuam nesse setor Aqueles que investem, mas aqueles que produzem também e aqueles que consomem A Confederação da Agricultura e Pecuária e a Frente Parlamentar da Agropecuária Manifestaram apoio ao projeto de lei do deputado Zé Vitor, do PL de Minas Gerais Que está em fase final de análise na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara O texto divide os insumos biológicos de acordo com o risco para seres vivos No entanto, ainda há dúvidas quanto às regras para a produção de bioinsumos Nas propriedades para uso próprio, a chamada produção on-farm A outra proposta sobre o tema está em análise no Senado Com 40 anos de pesquisa sobre bioinsumos O professor do Laboratório de Ecologia Microbiana da Universidade Estatual de Londrina Galdino Andrade deixou claro um dos principais entraves do setor Além de segurança jurídica, a Confederação Nacional da Indústria Defendeu uma regulação que também leve em conta as seguranças ambiental, sanitária e econômica E a eficácia dos bioinsumos Pesquisadora da Embrapa, Cristiane Amâncio Mostrou o permanente desafio do setor acadêmico para acompanhar o crescimento do mercado Num intervalo de menos de 10 anos, nós saímos de uma realidade de 15 empresas cadastradas Para a produção de bioinsumos para mais de 200 A demanda por conhecimento técnico cada vez aumentando mais Trazendo provocações para nós, no ambiente acadêmico De pensar possibilidade de viabilidade de que o agricultor possa fazer uso de um sistema de produção mais sustentável Empresários do setor informaram que o Brasil é o maior mercado mundial de bioinsumos Com crescimento anual de 32% e movimento de cerca de R$ 3,5 bilhões por ano A perspectiva de novos avanços vem da adoção de práticas inovadoras na agricultura E do fato do país possuir uma das maiores biodiversidades do planeta Também afirmaram que os defensivos químicos continuarão a existir Mas poderão ser substituídos em até 50% pelos bioinsumos no futuro Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira E assim vamos encerrando o programa de hoje Agradecendo a todos pela audiência aqui na 92,1 E marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser Bom dia, adorados Bom dia, região Bom dia, região